Gente, começando mais um vídeo... Vamos lá por aqui... Me vira uma putzinha... Me vira uma putzinha... Me vira uma putzinha... Droga aí... Droga... Droga! Droga! Boa coisa! O Dagger do Time... Como você veio para possuir isso? Aqui nós vamos novamente... Eu o tomo! Do Vizir! Esse traito! Ele matou meu pai, encolhou meu povo, encolhou meu povo, encolhou meu... E tudo no nome de se tornar um tipo de Deus! Eu sei muito bem o que ele é capaz... Mas eu quero encontrar ele... E o que ele fez para o meu reino! Você... é o filho de Sharaman? O reino de Persia? E você... é a filha da Maharaja... Nós dois procuramos o mesmo tipo... Talvez... 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 Falca todas... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL All right. I'm impressed. I suppose it is wise to work together. There is strength in numbers after all. I'm glad you've come around. Just don't make me regret it. Now let us find the Vizier. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Vamos subir aqui. Opa! Vamos lá, conseguindo por aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Opa! Opa! Vamos abrir aqui. Vizier's army still hunted him and they grew more determined by the hour.